Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O que foi? O que foi? O que aconteceu hoje? Você chegar é uma negra de... Eu não preciso dar essa ajuda Eu não preciso falar com ela O que aconteceu? O que aconteceu? O negócio desse tamanho vai ficar amigante Já sei! Ela precisa de um príncipe pra quebrar esse encanto Vai pro bar né amor pastoana Por que? Ai Ai Meu Deus O que será isso que eu estou vendo? Meu Deus É ele! É ele! É ele 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 É ele